E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil pra celular, vocês já estão ligados, e hoje, rapaziada, eu tô aqui pra trazer pra vocês, mano, a Saveiro do Gás, véi, que ela veio aí, mano, na atualização, na atualização não, ela veio na beta como easter egg, beleza, mano, era um easter egg do caramba pra você achar, você tinha que subir numa casa lá na favela, escalar uma escada, pular pra outra casa, aí você achava a Saveiro, mano, o bagulho era, foi difícil, foi difícil esse easter egg aí, mano, não sei se você me deu dica, porque o negócio tava difícil, acho que ele deve ter falado, ah, tá em cima de alguma casa na favela. Ah, o povo saiu escalando lá, só pode, né, rapaziada? E, mano, hoje a gente vai dar um trampo aqui, mano, hoje a gente vai entregar gás aí na comunidade aí, aqui no bairro, tá ligado? E, rapaziada, mano, lembrando, eu peço pra você que não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí, mano, ativa o sininho, deixa seu like no vídeo, mano, e verifica se o sininho tá ativado, mano, pra receber a notificação do vídeo aí, beleza? Pode ser? E hoje eu vou mandar um salve pra rapaziada, coisa que eu não faço há muito tempo, rapaziada, coisa que eu não tenho tempo, mano, agora, agora sim, eu tô com um tempinho aqui, isso que é tarde já, rapaziada, ó, 6h42, beleza? 7h30, 7h40 eu vou estar postando nesse vídeo, então, mano, deixa eu mandar um salve aqui, ó, um salve pro Lázaro Renan, pro F3 Mutando FF, um salve também pro Gustavo Oliveira, parceirão, mano, tá em todos os vídeos aí comentando, mano, parceirão monstro, um salve também pro Fabrício Gameplays, outro parceirão monstro, pro Carlos Henrique, tá direto aí também comentando, mano, um salve pro Dudu Games também, pro Marcos FF Fernandes, pro Lícias Faria, pro Orlan Júlio, parceirão também, mano, outro parceirão monstro, um salve também pro Hilario Gameplay, outro parceirão monstro nosso aí, rapaziada, deixa eu ver aí, deixa eu ver um salve também aí pro PMSP Games, beleza? Pro Pedro Gamer, pro Antônio José, deixa eu ver um salve também pro Carlos do Grave, mano, um salve também pro Gabriel da Mendes, que tá em todo o vídeo nosso aí, mano, um salve aí também pro Luan, pro Antônio Gabriel, Gabriel, deixa eu ver pra quem mais aqui, um salve pro Gabriel Rodrigues, cadê quem mais quer salve? Um salve pro Tombstone 160 Gameplays Brasileiros BR, eita, nome grande, mano, cê é duro, salve pro Marcos Games V2, salve pro João Lopes, deixa eu ver um salve também pro Ezequiel F, pro Wellington Nobreganeto, salve também pro Inácio Silva, pro John TV, parceirão nosso aí, mano, parceirão, o canal dele tá na descrição, beleza aí, ó, pra quem quiser acessar aqueles conteúdos monstrão de GTA, deixa eu ver aqui, o último salve vai pro Breno, tamo junto, rapaziada, rapaziada, se você quiser seu salve, é só comentar aí que logo mesmo eu vou tá mandando, fechou? Pode demorar, pode ser o próximo vídeo, não sei, então vai pedir aí, tá ligado? Bora entregar gás então, mano, bora, bora, bora trampar, mano, tem que trabalhar, todo dia só, só trocando de carro, pá, é carro pra cima, carro pra baixo, hoje não é verdade, vai ter que dar um trampo aqui, né, rapaziada? Vamos entregar, vamos entregar gás aí, mano, deixa eu ver aqui, vamos entrar no carro aqui, vamos fazer a primeira entrega, rapaziada, cadê? Deixa eu ver aqui, opa, pegamos o nosso carrinho do gás aí, ó, mano, o carrinho tá rebaixado, não tá rebaixado? Não, vocês não acham que tá rebaixado? Eu acho que nós tem que dar uma passada lá, lá na lojinha lá, pra nós podermos, ah, é trocando essa roda aqui, colocar um rodão, pra entregar um gás suave, vamos colocar um orbital aí, ou uma long beach, que fica bacana, não sei não, vamos primeiro aí, antes de entregar gás, rapaziada, vamos dar uma modificada no carro, Vamos entregar gás aí de carro rebaixado, é o bagulho, como é que é, esse sistema é louco, tio, vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos caçar a roda primeiro, beleza? Deixa eu ver, cadê, 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 ixi, aqui já tá nas últimas rodas, sério, louco, meu patrão, então vamos caçar a roda aí bacana aí pra nós, tá colocando aqui nessa veira quadrada aí, nessa veira do gás, mano, O patrão não vai ficar maluco, o patrão vai ver o carro rebaixado, o carro com o rodão, o cara vai me mandar embora, rapaziada, então deixa o like no vídeo, hein, Ó, não vou colocar um rodão bom, vou colocar uma rodinha assim, ó, tem que dar uma ajeitada, calma lá, pra ajeitar eu acho que aqui, ó, beleza, traseira, aqui fora, beleza, Nossa, mano, acho que eu vou colocar long beach, que vai ficar melhor, hein, rapaziada, quer ver, ó, vamos dar uma olhada lá na long beach, cadê, aqui, ó, passou ela aqui, ó, ficou melhor, não ficou não do que orbital, mano? Acho que ficou, hein, então, beleza, já tá aqui, bacana, vamos dar aquela, só aquela abaixadinha de leve, de leve, que é uma bugou atrás lá, não tá muito debaixado, mas tá debaixado, vai dar debaixado, rapaziada, A única coisa que dá pra mudar é isso, porque se mudar outra coisa, buga, agora, mano, vamos ver o nosso primeiro gás aí, vamos entregar lá na comunidade, rapaziada, cadê, vamos marcar aqui, ó, A casa aqui, ó, vamos entregar o gás aqui, não, cadê, não, deixa eu ver, a primeira entrega do dia, mano, a primeira entrega do dia é esse aqui, ó, lá na casa da piscina, meu patrão, Será uma casa da piscina, vamos lá, vamos colar lá, vamos ver se a gasolina tá boa, beleza, tá meio tanque, dá pra colar lá e voltar, vamos entregar o gás, ó, vamos entregar o gás de carro, rebaixado, O bagulho é doido mesmo, rapaziada, cê é louco, aí é maluco, aí é maluco, rebaixou a saveira do patrão, balança, o cara vai ficar doido quando vê, rapaziada, Lembrando, deixa seu like no vídeo, deixa seu like no vídeo, vamos entregar o gás lá na casa do Renato Garcia, rapaziada, é, mas vamos entregar o primeiro gás do dia aí, ó, Ó, calma aí, ó, chegamos, chegamos, deixa eu ver, o carro tem buzina, né, vamos buzinar aqui, vamos colocar a primeira pessoa, beleza, cadê a primeira pessoa aqui, Que primeira pessoa, bacana. Vamos dar uma aumentada aqui pra vocês ouvirem a buzina, hein, mano? Ó. Ó o gás. Ó o gás. Aí abriu o portão pra nós. Vamos entrar aqui pra nós poder entregar o primeiro gás do dia. E é isso, rapaziada. Bom, rapaziada, entregamos o primeiro gás do dia agora. Vamos colar lá na comunidade. É o próximo gás pra nós aqui. Entregamos o gás aqui na casa do Renato Garcia. Nem vi se a Porsche tava aí. A Porsche, pelo que eu vi, não tava aqui. Alguém deve tá trolando ela, beleza? O bague é doido. Vamos colar na comunidade lá e entregar um gás lá. Acho que tem mais de três entregas lá, rapaziada. O gás hoje tá como? O gás hoje tá voando, tio. Ele tá voando. Vamos ver se a gasolina tá boa. Tá boa, tá meio tanque ainda. Dá pra colar lá e voltar, beleza? Depois vamos colar na sede lá do trampo lá. Que bague é doido, rapaziada. Eu saí com o carro cedo hoje. Saí com o carro cedo, rapaziada. O patrão deve tá maluco. Quando ele chegar, ele vai ver. Mano, que demora é essa pra entregar quatro gás, mano? Tá maluco? Aí chega lá, o carro rebaixado com roda nova. O cara vai ficar doido. O cara vai ficar doido, rapaziada. Se liga no que eu falo, mano. O cara vai ficar maluco. Se ele mandar embora, vocês vão ver, vão saber aí nos próximos vídeos. O patrão vai dar embora. Não vai ter que se enrolar com outra coisa, né, rapaziada? Vamos ver por aqui o próximo gás. Cadê? Acho que é na próxima aqui. Isso é duro. Cadê? Acho que é nessa casa aqui, mano. Vamos buzinar, vamos buzinar. Essa casa aqui, ó. Na favela. E ó, o gás. Ó, o gás. Beleza, rapaziada. Vamos esperar a pessoa sair aqui pra nós poder pegar o gás dela aí, mano. Isso é doido. Vamos ver aí, ó. Será que é, rapaziada? Ih, mano. Não demora, hein, mano. Vamos esperar aqui. Beleza, rapaziada. Gás entregue. Vamos partir pra próxima entrega. Terceira entrega do dia aí. E vamos colar lá na sede lá. Que bagulho é doido, mano. O bagulho é doido. Tem que correr aqui contra o tempo, mano. Se eu não me engano, aqui é no final dessa rua. Próximo gás. Vamos ver, vamos ver, tio. Vamos ver. O bagulho é doido. O bagulho é doido, mano. O patrão vai ficar maluco. Cadê a casa? Cadê? Desse lado o número. Cadê? 102. 102. Cadê a casa? 102. Ixi, cadê essa casa aqui, velho? Acho que é aqui no canto aqui, mano. Tá ali, ó. 102. É isso, é isso. Bora, bora, bora. Chega aqui, ó. Vamos, vamos. Cadê? Primeira pessoa. Vamos apertar a buzina no bagulho, rapaziada. Vamos ver o gás. O gás. É doido, demora, mano. Esses povos aí devem morar lá em cima, lá, mano. Vamos esperar aí pra entregar o próximo gás, mano. É isso, rapaziada. Vamos esperar aí. Beleza? O gás entrega, o gás entrega. É rápido na entrega, hein? O carro foi baixado. Vamos esperar aí. Beleza, rapaziada. O gás entrega. Então, vamos partir pra próxima aí. A próxima aí, mano. Acho que é descer na favela aqui, mano. Próxima aí. Vamos jogar um GPS aí. Deixa eu pegar um GPS aí. Que bagulho é doido. Doido, doido mesmo, rapaziada. Tô com fome, rapaziada. Tomar um café aqui e entregar o próximo gás. Mas eu vou lá pra série de tomar um café, mano. É, o negócio é embaçado. Deixa eu ver aqui, não. Aqui é sem saída. Opa, onde não é que tá aqui, velho? Tá maluco, meu patrão. Vamos descer aqui, ó. Aqui na próxima aqui, ó. Acho que essa casa com escada aqui, ó. O número aí é 94. É, essa casa mesmo, tio. A casa mesmo. Vamos esperar o patrão sair aí, mano. Logar, chegou. É embaçado, rapaziada. Tem que fazer até uma zaga. Porque esse povo é surdo, tio. É surdo, é surdo, rapaziada. Vamos sair aqui, ó. Vamos esperar aí. O cara aí pra nós entregar o próximo gás aí, né, rapaziada. É, ficou embaçado. Beleza, rapaziada. Mais um gás entrega agora, mano. Vou partir pra tomar o café da tarde, mano. Você é doido. Tô com fome aqui, mano. O bagulho tá osso, mano. Não tomei café. Eu vou tomar o café da tarde, pelo menos, né, rapaziada. Peraí, vamos descer a sede. Vamos passar lá na sede lá. Vamos deixar o caramba lá. O patrão vai ficar maluco. O patrão vai. Abre, maria. O patrão vai ficar doido. Doido, 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 doido. Tinha que ter pegado a próxima rua, né, mano. Ô, lasqueira. É, rapaziada. Será que o patrão vai mandar embora, mano? Será que eu vou, sei, mano. Rebaixei o carro do cabra. Tô chegando aqui, ó. Acho que não tá aí, não. O outro carro não tá aí. Então ele não tá, rapaziada. Vamos estacionar o carro aí. Vamos tomar nosso café. E é isso, mano. Vídeozinho bacana de hoje, beleza? Fechou? Vamos sair aqui, beleza? Gás entregue. Fizemos três entregas aí, mano. Eu pensei que era quatro, era três. Fechou? Então, tem gás até umas horas aqui, rapaziada. Quem quiser pedir seu gás aí, número é tal, 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 tal. Beleza? Só pedir. Fechou? Sebe game, gás. É isso, rapaziada. Não vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like. Se eu gostei aí, mano. Fechou? Coloca aí, ó. Like, 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 like. Beleza? Comenta aí bastante. Pode comentar. Fica à vontade, mano. Se quiser mais vídeos como esse aqui, mano. Comenta aí. E não esquece de ver se é inscrito, rapaziada. E vê se o sininho não está ativado, beleza? Ficando por aqui. Valeu e fui!